Música O vendedor Ikenia Arya Tibar lamenta a decisão do governo sobre o Sirenia Baraka. O vendedor Ikenia Arya Tibar lamenta serviço secretário de Estado assunto toponimia na organização urbana nebe-haçai obrigatório o negociante Sire, mas ela prepara a condição nebe-digno. O vendedor Sire, o governo precisa preparar fatem-selo, não é Sirebele continua a ralo-negócio. A bonana, o que promete é a bonana, a bonana, a bonana, a bonana, para a gente, a gente mata o povo. Mas o vendedor, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a bonana, a gente, 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 a gente Além de nem Presidente da República, o ruso-governo precisa criar uma condição antes de um negociante nebaraca. O atento do comandante-geral da polícia, cuidado. O atento do comandante-geral da polícia, cuidado.